É isso que você precisa fazer pra zerar o seu estoque agora na Black Friday. Eu quero que você zere o seu estoque na Black Friday e venda todos os seus produtos encalhados. A Black Friday mudou o meu negócio. E essa é a aula 3 de uma série de 8 aulas sobre como você vender mais na Black Friday. Não é só sobre você sair dando 80, 90, até 100% de desconto. Isso é Black Friday. Estoque parado, gente, é dinheiro parado. Então chegou o momento de fazer com que esse estoque se transforme em dinheiro na sua conta. Muitas vezes o estoque tá lá parado porque você não planejou bem. E agora nós vamos olhar pra esse estoque e buscar um faturamento incrível dentro do seu negócio. Ou você vai ter uma decepção total na sua Black Friday. Eu cometi vários erros em Black Fridays passadas. Uma vez que eu não conferi o estoque, eu acabei vendendo muito um produto que nem existia. E aí eu tive que contornar a situação e isso gera um ruído de marca muito pesado. É fundamental você analisar o seu estoque atual, olhando principalmente pro histórico de vendas. Naquelas datas promocionais que já aconteceram no seu negócio. Outro ponto extremamente importante, conferir a integração do RP pra você não ter problemas de envios. E é que nesse momento você pode até aumentar um dia ou dois no processo de separação do pedido. Pra não gargalar a expedição. Uma coisa que nós fazemos aqui pra agilizar o processo de expedição é deixar tudo semi-pronto pra Black Friday. Pra facilitar o processo. Olhando pro seu estoque, eu quero que você comece a pensar quem são os campeões de vendas. Quais são esses produtos que tiveram mais saída rápida? E quais são os produtos que estão ali encalhados? Se você entender bem isso, vai conseguir planejar sem perder dinheiro na Black Friday. Porque 80% das suas vendas vem de 20% dos seus produtos. Então você não pode colocar produtos de curva A em grande liquidação na Black Friday. Os produtos da Black Friday podem ser itens de coleções passadas. Produtos que por um motivo ou por outro ele ficou escondidinho em uma coleção. Então antes de sair dando os descontos, nós vamos também trazer uma nova roupagem pra esses produtos. Porque você não precisa dar 70%, 80%. Não é isso que vai fazer você limpar o seu estoque. Sua meta de vendas deve ser pautada com base nos itens que você quer vender. Mas a estratégia de vendas que você vai utilizar pra que você encontre a sua meta de Black Friday. Só que aqui eu gosto de falar sobre ciclo de Black Friday. Que começa agora na Black Friday e vai até o final de janeiro. Que são as épocas de liquidação, grande pico de vendas natal e ano novo. E ultraliquidações em janeiro. Porque janeiro é uma época que é desafiadora vender. Se você prepara o seu janeiro saindo da Black Friday agora, consequentemente você tem muito mais resultado lá. Olhando pro estoque, é extremamente importante você verificar os insumos que você vai usar nessa data tão especial. Então agora é o momento de você chegar com tudo e procurar seus fornecedores. E mostrar o potencial da sua Black Friday. Vai lá, negocia um desconto por volume, pega alguns itens com uma maior profundidade, consegue um prazo maior, uma condição especial. Mostra que essa data pode ser importante não só pro crescimento das suas vendas, como o crescimento da parceria entre vocês. Isso vai te dar mais poder de escala. E aí você ficar pronta pra encarar a Black Friday com o estoque bem preparado. Porque se você vai fazer muita ação de venda em massa e vai colocar energia, é extremamente importante que você tenha o que vender. Então me acompanha e me segue, porque no próximo vídeo eu vou trazer tudo sobre a estratégia de precificação da Black Friday. E deixa sua dúvida aqui embaixo.